Caralho, parceiro, o caminhado é o seguinte. Você tá ligado como que funciona? No crime, você tem que ser 100%. 99, você tá ligado, né? Já era. Daqui a pouco vem outro e faz a mesma coisa que você tá fazendo comigo. Te derruba pra entrar no seu lugar. Não foi assim que você fez pra tomar meu lugar? Deixa eu ir embora, mano. Você fica livre de mim, mano. Entendeu? Segue sua caminhada aí, mano. Segue sua caminhada aí, mano.